Seguindo com o programa Eder Freitas aqui na Rádio Costa Oeste FM, vamos agora com o quadro Entrevistas, na qual vou conversar com o vereador da cidade de Viçosa do Ceará, que possui uma trajetória vitoriosa no MMA. É o Andrezinho Pinho. Ele começou no Jiu-Jitsu e foi galgando títulos no âmbito estadual, regional e internacional. Bom dia, Andrezinho. Bom dia, Eder. Tudo bem? Tudo ótimo. Como você está? É bem, graças a Deus, né? Também com saúde. No meio dessa pandemia aí, se a gente está com saúde, está vivo, nós estamos muito bons, graças a Deus. É verdade. Andrezinho, você é um dos faixas pretas de Jiu-Jitsu e também lutador de MMA de grande sucesso no estado do Ceará. Faça um breve resumo da sua carreira. Eu comecei no Jiu-Jitsu quando criança, como um esporte por aptidão, eu jogava bola e gostava de ficar aquele jogador mais de brigar do que de jogar. E aí comecei no Jiu-Jitsu, me encontrei quando criança e me dediquei ao esporte, me tornando faixa preta. E pude, através do Jiu-Jitsu, conhecer várias pessoas, vários lugares, fazer muitas amizades. Eu pude conquistar um espaço dentro do esporte no cenário estadual e até nacional, ganhando alguns títulos também. Eu fui campeão brasileiro de Jiu-Jitsu e também vice-campeão mundial. Então, eu consegui grandes feitos nesse esporte e depois acabei buscando a profissionalização e migrando para o MMA, que é um esporte profissional que dá mais retorno financeiro. Você também idealizou há mais de 10 anos o projeto social Luta pela Vida. Projeto esse que formou e mudou a vida de muitas crianças e jovens. Nos fale um pouco desse trabalho. É, isso aí é um trabalho que eu tenho muito orgulho. Foi um trabalho que começou na garagem da minha casa de Fortaleza. E a gente, esse é o ponto de querer ajudar as pessoas e começamos também a revelar talentos. Hoje tem alunos nossos que moram nos Estados Unidos, né, que estão aí atletas profissionais. Tem alunos que estão lutando na Rússia, lutando em alunos fora. Várias faixas pretas aqui do estado do Ceará, que hoje são, vamos dizer assim, os melhores aí da atualidade aqui no estado do Ceará. Saíram aqui do nosso projeto social. E a gente também, hoje, desenvolve um trabalho lá em Viçosa, né, eu tô aqui, vim visitar meus pais aqui em Fortaleza. Mas o projeto a gente expandiu pra Viçosa do Ceará, né, a gente trabalhou mais de 10 anos em Fortaleza. E aí já estamos há mais de 5 anos em Viçosa, né, hoje em dia já revelando novos talentos e, acima de tudo, formando cidadão. A nossa principal meta é, através do esporte, a gente contribuir para as questões de prevenção, né, da violência, da ansiedade, das drogas, né. É tentar mudar a vida das pessoas através do esporte. Seguindo por essa linha, eu vou lhe perguntar. Tanto empenho e respeito no mundo das lutas te levaram a ser eleito vereador da cidade de Viçosa do Ceará. Como está sendo esses primeiros meses de mandato? O que tem feito em prol das modalidades de lutas? É, eu realmente entrei nessa questão política por acreditar que a gente precisa de gente nova, a gente quer fazer a diferença. E eu, quando me propus a ser candidato, eu falava, né, que eu ia lutar, ia ser um lutador, né, mas ia lutar por várias coisas, né. Não tem como a gente só se ater a uma bandeira, né. O meu principal feito tem sido trabalhar de uma forma geral, tanto pelo social, né, que é um trabalho que a gente já fazia, de ajudar as pessoas. Trabalhar também o esporte, desde o primeiro mês de mandato, eu fiz várias ações patrocinando campeonatos de futebol, montei lá um centro nosso do projeto, que até então eu usava um espaço emprestado da prefeitura e foi um compromisso meu de montar um espaço próprio do projeto. E nós estamos também numa campanha lá, hoje, fazendo, por conta da pandemia, doação de cestas básicas, né. Envolvido aí o meu salário para fazer doação de cesta básica e também contando com a ajuda de amigos. A gente também, o meu pai tem um loteamento lá, a gente fez uma rifa de um terreno agora, estamos fazendo essa rifa para a gente conseguir agregar mais recursos, né, para ajudar mais pessoas, porque é muita gente carente, muita gente passando dificuldade com essa questão da pandemia. E nós estamos fazendo a nossa parte, tentamos entrar na política para fazer a diferença. Muito bem. E no seu dia a dia, nas horas vagas, qual o seu hobby predileto, no dia a dia, nas horas vagas? Hoje em dia eu procuro buscar fazer uma leitura, né, buscar estar estudando, para poder a gente ganhar conhecimento. Porque a gente, uma coisa que a gente aprende nas artes marciais é que a gente está sempre no eterno aprendizado, né, a gente está sempre aprendendo, né. Então eu tento buscar, né, tem, hoje em dia a internet, ela tem uma possibilidade muito grande de você buscar conhecimento. Então, às vezes eu, quando eu tenho um tempo livre, eu fico na internet pesquisando, buscando conhecimento, buscando eu ter um ganho de mais conhecimento para levar isso adiante e poder crescer como pessoa, como político, né. Acho que isso é muito importante. Andrezinho, antes das suas considerações finais, eu vou falar para você um momento muito especial que eu tive na minha vida apresentando a sua luta lá no ginásio Paulo Sarazate, o Oxi MMA. Tinha mais de 15 mil pessoas. Foi você contra o... Lá, o Chiguerinho. Foi espetacular. Me fale um pouco daquele momento seu. É, aquilo ali eu acho que foi um dos momentos mais brilhantes da minha carreira, né, que foi a terceira luta com o Chiguerinho, era uma luta muito aguardada. Foi um momento épico, o meu mental estava lá no meu colo, né, o ginásio lotado, uma multidão, torcida para um lado, torcida para o outro. Exato. E graças a Deus eu consegui conquistar a vitória com o nocaute, foi uma vitória muito impactante, teve uma repercussão muito boa. E isso foi realmente muito importante, até que abriu portas, né, para mim crescer mais na minha carreira, poder chegar até a lutar internacionalmente. E é o que eu digo, né, a gente, na vida, a gente tem que sempre buscar, tentar ser uma pessoa melhor. Mesmo que a gente, às vezes, não consiga realizar aquilo que a gente é o mesmo. Por exemplo, eu tinha um objetivo na luta, que era chegar a lutar no UFC. No UFC eu não cheguei a lutar, eu lutei nos eventos que chamam o UFC Fight Fest, que é os eventos preliminares do UFC. E também lutei internacionalmente, na Rússia, na Suíça, em vários títulos. E assim, eu sempre me esforcei com esse sonho de ser um lutador internacional, graças a Deus eu conquistei. E hoje eu estou nessa nova luta pela política, né, lutando pelo povo, sendo um funcionário do povo, tentando ajudar o povo. E eu entrei com esse sonho também de ser um político que cresça, né, que não fique só, chegue com o vereador, porque o vereador ele é muito limitado, ele não tem tanta força. Então, hoje, meu sonho, meus planos são de crescer, são de guardar coisas maiores para poder lutar, realmente, como você me perguntou, com as minhas pretensões em ajudar o esporte. Eu acredito que o esporte, ele precisa de um maior reconhecimento, nós não somos valorizados como professores, né, como profissionais, como professor de arte marcial, de qualquer modalidade. Às vezes, que a gente vê do esporte aqui no Brasil, não é tão valorizado. Enquanto que lá fora eu tive a oportunidade de viajar muito, eu vejo que o esporte é tão valorizado, é tão importante, é visto como uma ferramenta essencial na vida das pessoas. E aqui nós passamos muita dificuldade para manter o esporte vivo. Eu acredito que nós temos que colocar pessoas na política para que lutem por esses direitos, para que possam dar representatividade à voz dos esportistas na política. E é isso que eu estou buscando fazer, quero crescer, quero trabalhar, mostrar serviço para poder ajudar o esporte, ajudar as pessoas. Muito bem. Faça as suas considerações finais para com os nossos ouvintes. Eu queria, primeiramente, agradecer a Deus, né, que sem Ele nada nós podemos fazer, nós não estaremos aqui. Estamos com sério, graças a Deus, no meio de uma pandemia dessa, onde tantas pessoas têm se perdido por essa doença maligna. Que Deus possa ter misericórdia do mundo, fazer com que essa pandemia passe logo. Que a gente possa passar por ela aí sem grandes perdas, né, que já tivemos tantas, mas que isso acabe logo, que possa a nossa família ser preservada. E agradecer a você pelo espaço, né, por estar aqui dando essa oportunidade para eu falar um pouco do meu trabalho. E dizer que, se Deus quiser, em breve, nós vamos ainda ter vontade de lutar ainda. Quem sabe a gente se encontra aí, você fazendo a apresentação de uma luta aí, né, comigo lutando, se Deus quiser. Se Deus quiser, com certeza. E Deus vai abençoar. Muito obrigado pela sua participação. E até a próxima. Abraço. Eu abraço. Valeu. Valeu.